Em razão da adoção da onda roxa, a Secretaria de Educação de Minas Gerais determinou que as escolas sem atendimento presencial à comunidade e funcionamento interno considerando a deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19. A Secretaria destaca que todos os procedimentos relativos à convocação e contratação temporária para atuar na rede estadual de ensino devem acontecer em formato remoto, o mesmo sendo aplicado em relação à matrícula dos estudantes pelo Sistema Único de Cadastro Escolar e Encaminhamento. Para isso, o prazo foi ampliado de dois para quatro dias úteis, a partir da data do encaminhamento. Todo o processo que antes era presencial nos municípios, em onda roxa, passou a ser realizado por e-mail. Está disponível aos interessados, para mais informações, o site cadastroescolar.educação.mg.gov.br. A diretora da Escola Estadual Coronel Paiva, Evelyn Nunes Muniz, informou nesta sexta-feira, dia 19, que as escolas de Orofino estão fechadas para atendimento ao público, mas os profissionais estão teletrabalhando e as aulas remotas devem seguir através das mídias sociais. Olá, ouvintes. Como já é do conhecimento de todos, Minas Gerais se encontra na onda roxa. De acordo com o memorando circular 32-2021, enviado pela Secretaria de Estado da Educação, recebemos orientações que as escolas permanecerão fechadas, inclusive para funcionamento interno. Essas medidas são restritivas e identificadas como necessárias ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 e devem ser cumpridas por todas as unidades escolares. Todos nós continuamos trabalhando em forma de teletrabalho. Continuamos com horários normais de aula, através das mídias sociais, e estamos em atendimento e à disposição através do e-mail oficial da escola. Tanto a comunidade Coronel Paiva, bem como todas as famílias de todo o município de Orfino, terão acesso às escolas, acredito eu, através de seus e-mails oficiais ou das redes sociais disponibilizadas por cada estabelecimento de ensino. Esperamos que toda essa situação vivenciada passe o mais breve possível. Vamos ter fé e acreditar que tempos melhores virão. Um grande abraço a todos.